O que é o Alfonso Reis Cabral? 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 E nesse ano eu lembro perfeitamente que tinha o meu gabinete ao lado de um colega meu, que é o Francisco Camacho, que é filho de uma escritora, a Helena, ajuda-me da Madeira, aquela se chama Helena, agora passou... A Helena Marques e o Francisco Camacho estava completamente entusiasmado com uma coisa que estava a ler para o Prémio Leia e dizia... Isto é um tipo de porto, se você sabe se é do porto, porque vê-se logo que conhece as ruas do porto e tem aí uns 40 e tal anos, porque a personagem tem 40 anos e faz isto e faz aquilo e pronto. E ficámos todos convencidos que era alguém do porto, alguém com 40 anos, etc. Ficámos todos ali assim e, em portanto, nesse ano foram para aí 5 livros ou à final e no dia em que anunciaram o Prémio, é sempre o Manuel Alegre que vai ver aquela cartinha que está fechada, abre a cartinha, vê o nome... Foi muito curto, porque está lá, obrigatoriamente tem que se pôr o cartão de cidadão e ele viu logo o filho de... e viu que o pai do Afonso se chamava Eça de Queiroz, ficou logo a fazer perguntas se ele tinha alguma coisa a ver com o Eça e descobriu-se que, de facto, era ainda da família do Eça de Queiroz e perguntou-lhe a idade e o Afonso disse se tinha 24 anos e ficou toda a gente varada, porque é muito raro, de facto. Hoje em dia, encontrar-se um autor com esta maturidade, apenas com 24 anos, eu devo dizer que trabalha desde 97, mais ou menos 98, só com primeiros livros, com autores em estreia e só tive mais um com esta idade que foi o Zé Luís Peixoto, nunca tive mais um que tivesse escrito um primeiro livro com esta maturidade literária. E então, ficámos pronto, telefonou-se, o Manuel Alegre anunciou ao Afonso que ele tinha dado um prémio um ano antes de ganhar o António e, por acaso, o Afonso estava ali ao pé, estava a trabalhar, em Lisboa, e foi logo lá. E eu devo dizer que a primeira boa impressão que tive em relação ao Afonso foi porque estava lá, teve aí, que é sempre muito histérica, e chegou a estender o microfone e o Afonso respondeu, Desculpe, mas eu tenho que ir cumprimentar o júri. E eu achei que isso marcava logo a diferença, que não era um entusiasmado com a imagem, com a mediatização do seu prémio, portanto, fiquei muito bem impressionada porque acho que as pessoas que são verdadeiramente artistas não precisam para nada da TV e, portanto, fiquei muito satisfeita, e disse, ah lá, pronto, é muito novo, mas não é um deslumbrado, portanto, vai ser muito bom trabalhar com ele. Publicámos o primeiro livro que, para quem não conheça, está ali uma pessoa que conhece, que já veio dizer há bocadinho no seu lançamento, que tinha gostado muito do livro. É um livro sobre a relação entre dois irmãos desiguais, porque um é um irmão com a síndrome de Down, portanto, é uma história sobre quem é que fica, no fundo, com um irmão deficiente numa família quando os pais desaparecem e quem decide ficar com esse irmão, de facto, é um outro irmão que está diferenciado, que é sozinho, que à partida teria condições, ao contrário das irmãs que têm muitos filhos e muito o que fazer, e depois, de facto, nós começamos a perceber que quase que é mais normal o irmão com a síndrome de Down do que esse sozinho e amargurado e ciumento e tudo o que é mau, e que não deixa quase viver o outro irmão à vontade dela, pronto, resumindo muito, claro. Depois desse livro, o Afonso deixou passar quatro anos, eu já estava assim um bocadinho nervosa, porque às vezes estes grandes sucessos com os primeiros livros, quando você é muito novo, morrem por ali, não é? E estava já assim um bocadinho ansiosa, e o Afonso disse-lhe que estava a escrever uma coisa, mas também não me explicou muito bem o que era, e deixou passar o tempo, e de repente eu percebi que essa coisa tinha ficado para trás, porque ele tinha se apaixonado por uma outra história. Depois vai contar essa história melhor do que eu, na primeira pessoa, e ao fim do tempo apareceu-me com as primeiras 50 páginas do segundo romance, que se chama Pão de Açúcar, e chama-se Pão de Açúcar porque o Pão de Açúcar era o nome porque era conhecido o edifício em construção ainda, e que tinha ficado embargado, portanto ficou parado, porque era para ser um Pão de Açúcar num supermercado, que não foi, onde se passa toda essa história que o António falou, que é onde se refugiou de algum modo essa transexual, a Gisberta, e onde começaram por ajudá-la um grupo de miúdos com médias de idades 12, 14 anos, mas é fácil nessas idades passar-se de fazer o bem para fazer o mal, e portanto que acabou na tragédia que todos sabemos e que foi noticiada, e que ao fim de 10 anos há um documentário que passa em um, o Afonso vê esse documentário, e percebe que essa é a história, de facto, que ele quer pôr num romance, mas não é a história que nós conhecemos, que aparece no romance, é importante que se diga, é a história que nós não conhecemos que vai aparecer no romance. E portanto, este livro é, também se passa no Porto, como o outro, talvez sejam assim as semelhanças, não tem muitas semelhanças com o primeiro, acho que são livros completamente diferentes, o que é bom, porque muitas vezes um autor está sempre a escrever o mesmo livro, e isso acaba por ser um bocadinho chato, mas ao mesmo tempo vê-se que é um livro do Afonso, em certas coisas que eu acho que já são marcas estilísticas ou literárias da sua produção ficcional, como por exemplo são livros sempre um pouco sombrios, digamos que não são livros muito positivos no sentido da exaltação das qualidades humanas, mais do contrário, mas são livros que nos ficam de facto cá dentro e que nos fazem muito pensar sobre o que é que são, o que é que são, daquilo de que são capazes miúdos no fundo tão pequenos, com 12, 13 anos, e é tão fácil passar da coisa boa para a coisa má, é tão rápido, que de facto este é um livro que reflete muito sobre o que é que pode ter provocado essa mudança de atitude num grupo que não numa pessoa individual. Não vou dizer mais nada sobre o livro, porque senão estrago o prazer da conversa do Afonso, vou pedir que seja ele agora a falar um bocadinho da história que ele levou a escrever, o pão de açúcar e porquê, porque é que a história o apaixonou e o que é que ele quis fazer com este livro e depois passaríamos então a uma conversa mais alargada, fazendo umas perguntas aqui assim deste lado, mas desse lado também porque tenho a certeza que muitos de vós que conhecem os livros do Afonso lhe querem fazer, obviamente, algumas perguntas. Portanto, até já. Obrigado, muito obrigado por estar lá. Estão ouvidos? Muito bem? Olá, boa noite, obrigado a todos por terem vindo. Não sei se mais assim. Ao contrário do Sr. Presidente da Câmara, não tive de fazer serviços mínimos, até porque não tenho namorada de momento, portanto estou aqui num dia de São Valentim, muito mais a ver a gente. Obrigado, Rosário. Eu lembro-me, acho que nunca lhe disse isto, que quando tinha, sabe, a Rosário começou a referir como é que nos conhecemos, naquelas circunstâncias, e eu lembro-me quando tinha, sei lá, 15, 16, 17 anos, de ler, ler muito a revista Ler e outras coisas, e via a Rosária para o Termeia, lá, aparecia, enfim. E eu, mas sabe, que bom se um dia a Rosária fosse minha editora. E entretanto, passaram-se uns anos e sai o anúncio do Prémio Lei, eu trabalho em Lisboa, e portanto, calhada ir ter a Leia e almoçar lá e tal, e de repente aparece a Rosária, e eu, ah, isto não podia ser melhor. Realmente foi assim, foi um dia de grandes descobertas. Foi um dos bons aspectos. Mas então, eu vou falar, assim, fazer um bocado uma apresentação, o meu percurso, não propriamente porque gosto muito de falar sobre isso, mas mais para vos dar tempo para ir pensando em perguntas. E depois conversamos. Ora bem, eu comecei a escrever aos nove, e penso que foi à volta de Outubro de 1959, na altura em que morreu a Amália. E eu conhecia a Amália, o nome, já tinha passado pela praia da Amália, na costa bicentina, sabia que era uma tradista, extraordinária, mas tinha nove anos, não me interessava muito. Depois da morte da Amália, durante semanas, pelo menos na minha memória de criança, foi uma eternidade de Amália permanentemente na televisão e, portanto, da Amália a cantar os poetas. E aquilo, na altura, para mim, era um mistério absoluto e de uma beleza extraordinária. Não só a voz da Amália, que para mim, hoje em dia, é um bocado como uma voz materna, mas da Amália a cantar os poetas. E eu pouco sabia dos poetas, mas sabia que era qualquer coisa de muito misterioso. Desde Camões, o David Marão Ferreira, Alexandre Onil, enfim. E aquilo, de alguma maneira, despertou em mim a vontade de escrever. E, a partir daí, comecei a escrever poesia. Eu lembro-me de um... Penso que o primeiro poema, nessa altura, foi logo o primeiro chamado Pensamentos. É uma coisa completamente enviazada, porque é pensar sobre pensar e depois o poema não sei como é que acaba. Até que, eu acho que, para as pessoas que querem, de alguma maneira, escrever, começar pela poesia é uma maneira muito natural, também quase instintiva. Depois há pessoas que têm sorte de ser poetas e aí é um nível completamente diferente do que aquela resposta simples a um impulso literário que se tem, mas eu segui depois outro caminho. E escrevi poesia dos nove aos quinze anos e, aos quinze, dei um bocadinho a poesia por determinada, porque, de facto, não era poeta. Eu lembro-me que uma das grandes crises de pré-adolescência e em grandes debates para os meus pais, que me toleravam perfeitamente nisto, o que, para mim, hoje em dia, olhando para trás, acho-me um bocado estranho como é que eles não me punham na linha. Um dos grandes debates de pré-adolescência é se ia ser escritor ou poeta. E os meus pais diziam, poeta tem as vantagens destas vantagens, escritor aquelas e tal. Enfim, e lá íamos, lá ia tentando perceber o que é que era. E, aos quinze anos, com a publicação do Condensação, que é o meu livro de poesia, foi um bocado uma cerimónia fúnebre da poesia, porque percebi que o que eu queria, eu andava muito na biblioteca à Meda Carreta, nasci em Lisboa, mas cresci no Porto, tive até aos 18. E queria que aquela biblioteca tivesse um novo livro que seria o meu, portanto. E ficava gostadíssimo por não conseguir. E achava, quando publiquei aos 15 anos, isto é um sinal claro de imunaturidade, achava que era tardíssimo. Não, mas como é que só, como é que, como é que eu só consegui agora juntar esses poemas? Não, enfim, agora aqui, mas na altura eram problemas externos. Mas a partir daí, de facto, foi uma espécie de cerimónia fúnebre da poesia, porque percebi que não era um poeta, verdadeiramente. Um poeta é muito mais do que aquilo que eu fazia. E que gostava, em particular, de contar histórias. E gostava, em particular, de personagens. E que a escrita fosse um veículo que essas personagens, de certa forma, personagens, de alguma maneira, parecidas com as que eu agora gosto de construir. Lembro-me, no oitavo ano, para um trabalho português, fiz um livro de contos, uma coisa muito pequena, mas com vários contos, sobre pessoas com pancas. Enfim, cada um momento tinha a sua coisa e aqueles contos eram sobre aquelas personagens. A partir dos 15, o novo drama foi como é que eu vou escrever um livro, que livro é que será um romance mesmo. Comecei por contos, coisas muito pequenas, incipientes, e na licenciatura apanhei um bocado vício académico, que é das piores coisas que se pode apanhar, porque queria escrever um livro sobre o ato de escrever um livro. Ora, isto é impossível, sobretudo, não tendo escrito nenhum livro. O Itaú Calvim faz isso muito bem no Sr. Palomar, por exemplo, e tantos outros, mas eu não sou eles. E, na altura, foi a minha primeira tentativa de romance, foi um romance metaliterário, até porque estava a estudar literatura, então, bem, vou aplicar o que anda a aprender nisso. Mas isto, de facto, não resulta, não só porque não tinha experiência literária por isso, como a minha experiência de vida também não dava, de facto, por isso. E, enfim, no fim da licenciatura, já depois destas tentativas frustradas, lembrando de uma conversa que tive com o meu pai, aos 14, em umas férias grandes, em que perguntava ao meu pai, mas que livro é que eu posso escrever, o que é que eu vou fazer. Ainda escrevi poesia nessa altura, mas já queria prosa. E o meu pai simplesmente perguntou-me porque é que não escreves sobre o teu irmão. Ora, e eu apontei no caderno, que ainda tenho, vou escrever um livro chamado O Meu Irmão. E esquecem completamente o assunto, mas apontei lá. Ora, e na altura tentei, só que, de facto, eu tenho um irmão com síndrome de Down, e o que tentei nessa altura foi simplesmente fazer um relato de vida sobre a minha relação com o meu irmão. Mas, agora, a minha relação com o meu irmão, factual, não tem o mínimo, interesse, zero. Justamente porque é, felizmente, uma boa relação, não tem história. E a Rosária dizia, ao bocado dos temas sombrios, eu gosto muito de trabalhar a fratura, a falha, não é? E personagens verem-se confrontadas com esses momentos. E se fosse fazer um relato, alguma vida, não havia essa falha com o meu irmão. Mas, enfim, no fim da licenciatura, lembrei-me deste conselho, digamos, e comecei a trabalhar o livro O Meu Irmão. O mais difícil foi, justamente, descolar da minha vida. E o mais difícil, em particular, foi criar o narrador. Porque, necessariamente, uma vez que o tema me era próximo e eu conseguia conhecer o tema a fundo, o que precisava era dar o passo seguinte e afastá-lo de mim. Conhecê-lo a ponto de o conseguir afastar de mim. Daí a figura do narrador, que eu tento, não sei como eu, e, de facto, é um professor académico, de uma idade, que, nas suas idiosincrasias, vê a vida como algo, no fundo, de não conseguida, embora tenha todas as condições para isso, mas não consegue o que é essencial na vida. Pelo menos, eu acho que isso é mais ou menos universal e, partilhando todos isso, quer ser feliz. Ele não consegue isso. E vê, na morte dos pais e, portanto, o irmão ter que ficar à guarda de alguém, vê, nesse momento, uma possibilidade de redenção da sua própria vida. Não um veículo para ajudar o próprio irmão, para o acolher, mais do que isso para justificar a sua vida, para se redimir, de alguma maneira. Mas, se julgarmos com as idiosincrasias dele, e aqui, a partir deste momento, já começava a afastar de mim e, portanto, já começava a ficar confortável o que eu estava a fazer. Se pensarmos nisso, e se pensarmos numa pessoa com síndrome de Down, como alguém que, de certa maneira, ganhou a vida, e eu estou a pensar, neste momento, na perspectiva do próprio narrador, que ganha a vida pelas suas próprias limitações, porque não tem que lutar pela felicidade. De certa maneira, podemos ver uma pessoa com síndrome de Down com uma felicidade inerente. E, desde que esteja bem acolhida, desde que esteja, sim, bem acolhida e amada pelas pessoas que o rodeiam, em princípio, consegue na vida uma espécie de paraíso. O irmão narrador vê isso no irmão com síndrome de Down. E, em vez de ajudar e ser o guarda do irmão, passa a ser o contrário. A partir do momento em que estas linhas condutoras estavam mais claras, então já tinham a vontade para, de facto, fazer um romance que poderia interessar, que poderia ser alguma coisa e ter o tal lado mais sombrio que eu gosto, mas que gosto porque, não pelo sombrio em si, mas porque esse sombrio pode ajudar a descobrir fogachos de fogachos de claridade, não é? Fogachos de verdadeira beleza e de verdadeira humanidade. Um bocado como a sandália, um bocado de carvão na lareira quase apagada, que ainda chispa, não é? E isso torna-se ainda mais bonito pelo contraste. E, portanto, eu gosto de apagar um bocadinho as luzes para conseguir o contraste. No caso do meu irmão, é a própria figura do Miguel, pela felicidade inerente. Talvez a própria figura da Luciana e depois da história de amor deles. Porque, no meio disto tudo, eu queria fazer uma história de amor assim há século dezenove. Como se dizia, de caixão à cobre. Ora, hoje em dia é difícil fazer uma história de amor assim e não soar a antiquada, não soar a... Exatamente. Como é que eu faria isto? Então, só naquelas circunstâncias é possível. Porque temos uma pessoa com síndrome de Down, temos a Luciana que tem síndrome do X frágil e eles... é uma opção, tem uma opção pelo outro, uma opção exclusiva, em que só eles existem. E isto era bonito de fazer, era bonito de construir e de imaginar. Lá está, é a tal claridade que eu procurava no meio da escuridão do próprio narrador. E foi, de facto, a escrita do meu irmão foi muito entusiasmante, embora demorada, porque foi três anos e... Três anos. Mas eu estava, acabei a licenciatura e tomando um carinho fio à meada do, assim, cronologia. Tirei a licenciatura, acabei a licenciatura, já estava com o mestrado e tinha uma bolsa de investigação, um part-time, estava a escrever a tese mestrado e, de facto, não havia muito tempo para o livro. O livro era o que podia ceder, porque o resto tinha prazos. E, portanto, a determinado momento na escrita do meu irmão, já há passado dois anos de escrita, dois anos de cedência permanente e de só escrever de manhã, de madrugada, aos fins de semana, decidi que tinha que arranjar um pretexto. Há um programa, um reality show, de um canadiano, que se chama Nathan For You. Ele é um gênio, isto é uma parte, mas eu prometo que depois retorne. Ele é um gênio do caos. O Nathan é chamado, pequenas empresas chamam-no porque têm problemas. E ele, pequenas empresas, escritórios, enfim, e ele arranja uma maneira de contornar esses problemas, pondo ainda mais caos, onde havia pouco, mas ele põe mais, o problema é resolvido, mas queria outros. É extraordinário. É uma coisa incrível. Em certa altura, houve um advogado que não cumpria pratos. E foi até com ele para lhe pedir ajuda. O que é que ele fez? Tirou uma série de fotografias comprometedoras do advogado e, no notário, todo o advogado e o notário assinaram e se, em determinado dia, o tal prazo para acabar um trabalho, ele não entregasse no notário o trabalho, o notário tinha a obrigação de enviar as fotografias a todo o escritório. E ele não cumpriu o trabalho e acho que as fotografias foram enviadas, de facto. Eu não tirei fotografias, mas decidi que o prazo do Camileia era o melhor prazo que eu poderia encontrar, que me poderia obrigar a pôr o livro como prioridade máxima. Ainda é maio, não é? Ainda é maio. Agora é março. Março? Agora é final de março. Mas é final de abril. De abril. Na altura era final de maio. Eu estava... faltavam umas 40, 50 páginas do livro nos últimos meses. Mas, felizmente, a questão do prazo, simplesmente do prazo, forçou-me a acabar. A ideia de candidatar o livro ao PMI Leia, mais do que a possibilidade de qualquer coisa vir dali, era a certeza de que ia ser lido, e é um dos grandes problemas, é conseguir chegar às editoras e tudo mais, a certeza de que ia ser lido e forçar-me a acabar o livro. Depois, felizmente, correu bem, a Rosário descreveu o contexto, então acho que posso ultrapassar isso. E dá-se o vazio do meu irmão, que para mim ainda durou um bocado, porque de facto, enfim, eu na altura achava que não me ia afetar minimamente, mas de certa maneira, a partir de certo ponto, afetou, não pela questão da exposição, mas pela questão do leitor. Quando escrevi o meu irmão, não tinha ideia nenhuma da figura do leitor. Escrevia simplesmente para mim, porque tenho dúzia de pessoas, amigos e tal, pronto. No segundo romance, para além da expectativa que eu próprio tinha em relação a um segundo romance, havia a certeza do leitor, e isso, em algum momento, que me desequilibrou um bocadinho. E tanto que estava a escrever outra coisa, que entretanto abandonei, mas passaram-se alguns anos e chegou um feliz, para mim, enfim, foi um feliz acaso, que foi, em fevereiro de 2016, ler uma reportagem a propósito dos 10 anos do caso Gisberto. Ora, eu lembrava-me do caso Gisberto, na altura vivia no Porto e tinha 16 anos, portanto, tinha a idade do rapaz mais velho envolvido na história. Lembrava-me, mas lembrava-me impressionar muito. Para além disso, vivendo no Porto, tendo a mesma idade, o mais velho, havia, enfim, um certo paralelo que eu estabelecia com a minha vida, também, que uma pessoa, nas minhas circunstâncias, pode ter, não nas minhas propriamente, mas, enfim, na faixa etária e tudo mais, pode ter feito isto, mas depois a história ficou uma memória, mais ou menos latente. Só ao ler a tal reportagem, que é bem feita, completa, com recurso, depois, como eu mais tarde também tive, ao processo tutelar educativo, expõe muito bem os acontecimentos e relembra muito bem os acontecimentos. E, sobretudo, o que, e isso eu percebi de imediato, sobretudo, percebe-se que havia um vazio, um intervalo na história. Eu não me interessava que fosse um caso real, ou seja, não fui à procura um caso real, simplesmente estava na câmera, no computador, e apareceu a reportagem no Facebook e eu li, foi um acaso. O que me interessou particularmente foi o vazio, ou um intervalo. E o intervalo do momento em que três rapazes mais novos encontram a Gisberta, no Pão de Açúcar, do tal prédio abandonado, que é também fotografia do livro que tiraram de mim, é um momento em que os três rapazes a encontram, se tornam amigos dela, de certa maneira, ela conversa com eles, conta-lhes a vida, eles levam-lhe arroz, água, e durante algumas semanas a visitam, e passado mais algumas semanas, o grupo cresce e passa-se da amizade, ou ao contrário, passa-se a uma semana, que é, de facto, uma via sacra. E é esta anatomia, ou esta passagem de um ponto para o outro, que eu vi que estava, que estava lá em aberto, que era o território da ficção, e que era onde eu podia pôr um livro. Mais do que a questão de ser sobre um caso real ou não, e até mais do que a questão da própria condição de transexual da Gisberta, ou era sobretudo estas personagens que eu podia criar a partir daqueles eventos. Estes rapazes também, em relação à Gisberta e à própria Gisberta. E a partir daí, apesar de eu interpretar o livro como ficção, ponto, não interpreto como outra coisa, tinha que conhecer aquela realidade, tinha que conhecer os sítios, tinha que conhecer alguns intervenientes, tinha que ler o processo, tinha... E durante, sensivelmente, um ano, sempre que ia ao Porto, ia ao Pão do Succa e conseguia entrar lá e estava exatamente como estava em 2006. Agora parece que vai ser demolido, aliás, está nesse processo para ser demolido. Conhecer amigas da Gisberta, os sítios que ela frequentou, a escola dos rapazes, as instituições, tudo, para, a partir daí, construir ficção. E, de certa maneira, conseguir encontrar a figura do Rafa, que é o narrador. A história é contada por ele e é a transição da amizade para... não sei o que é que será o oposto, porque ele nunca deixa de gostar da Gisberta. De certa maneira, há um fascínio e uma atração, uma procura de uma mãe, de certa maneira, em circunstâncias terríveis e que depois não resultam. Mas, não quero-te falar muito mais, e se tem que mais ir com perguntas e conversas, vamos a isso. Dá algum tempo para pensar em perguntas? Não, eu posso fazer uma pergunta? Força, força. O teu primeiro livro foi baseado num caso real, mais ou menos. Não, não, não. Partiste, partiste de uma relação real. Não, só estava na Pejo, já estava preso. Preso, correio. Ok? O segundo, vais buscar o Pão de Açúcar, que para mim é um livro magnífico, em que entras muito bem nas personagens, na linguagem, é quase o chique fininho da literatura. Está muito bem, muito bem esgalhado. Isso faz parte de um projeto de construção de uma obra literária, aqui ou pela idade, digo-te o mesmo que disse ao Zé Luís Peixoto, não vou ter idade para ler a obra completa. Eu não posso falar em projeto, porque, de certa maneira, é um acaso, porque, para já, eu, enquanto, enfim, enquanto escritor, ou o que seja, não penso nas coisas como sendo reais, para mim, um caso concreto do Pão de Açúcar, depois também podemos ver do meu irmão, mas do Pão de Açúcar, há pormenores e há, enfim, há datas, há sequências, há coisas que tinham que ser respeitadas, porque não faz sentido partir de um caso real e depois, e depois, ouro um ETE, descer à terra e, assim, pronto, tenho balizas. Mas, a partir do momento em que conhecia bem o assunto, tudo se esfumava no momento da escrita, não é? Tanto faz se veio de ABC, ou até porque a própria figura do Rafa, o Rafa não existe, não é? A própria figura do Rafa, e é ele que conta toda a história, a partir da figura do Rafa já está tudo legitimado como ficção, não é? Eu não faço ideia se as próprias pessoas terão pensado alguma coisa do que está lá, mas as personagens pensam certamente, não é? E, portanto, eu penso no Pão de Açúcar como ficção, ponto. E no meu irmão também, porque, é o que eu dizia há bocado, eu, embora tenha o conhecimento daquela realidade, o esforço foi afastar-me da minha experiência, não é? Porque, de facto, não é, é baseado no conhecimento e não em alguma sequência, em eventos, não é? Até porque, depois vemos no fim do livro o que se passa, do meu irmão, enfim, é, ainda bem que não tive qualquer experiência parecida com aquela, não é? Nem, 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 ainda bem que nem, que não, que o meu irmão também não teve nenhuma experiência remotamente parecida com aquilo, e, portanto, não, não acho que seja sequer alguma coisa intencional, é essa imagem que passa de, de, de alguma coisa que parte de uma realidade muito específica, não, tudo se transforma em equipe santa, é isso. Obrigado. Eu lembro-me de quando foi o caso de Gisbert, e, sobretudo, pela admiração que ficou quando os autores do crime foram descobertos, porque inicialmente não se sabia bem o que é que se tinha passado, e só depois é que se descobriu que tinham sido aqueles mitos que eram vistos naquele local, é que poderiam ter, na altura fiquei com a ideia, não sei se eles, se eles aceleraram, no fundo, o processo de morte em que ela já estava, ela já estava num processo de grande decadência física, e, portanto, o único que me passou foi que eles estavam a acelerar o processo de morte, mas a minha cabeça não tinha a ver com outra coisa. E, nessa altura, me lembrei, quando se questionava isto, e se calhar um pouco pela formação jurídica, pensava-se, como é que isto é possível, como é que há miúdos que podem praticar este tipo de atos, ou seja, matar com aquela frieza e com aquela criatura. E, na altura, lembrei-me do Deus das Moscas, que é um tratado sobre a natureza do mal, não é? Então, quando escrevias o romance, tiveste essa preocupação de aprofundar o sentido da explicação do mal? Bom, já tinha sempre o senhor, agora, há duas traduções, o senhor das Moscas ou o senhor das Moscas, o senhor das Moscas é o maior, a primeira tradução. Agora, acho que é o Deus das Moscas. É, eu tinha sempre em consideração, e li várias vezes há alguns tempos, e até no contexto do Pão de Açúcar, quando voltei a ver, foi particularmente isso, foi particularmente conseguir perceber na voz do Rafa como é que a proximidade com a Gisberta gera um sentimento de posse, em relação a ela. No fundo, o Rafa está, também, ele abandonado na vida, na instituição, pelos pais, enfim. E vê na Gisberta a possibilidade, ele está a um furo acima da Gisberta, não é? A Gisberta precisava de ajuda, ele conseguia ajudá-la, e vê nisso quase uma posição de poder, também, de atração, de certa maneira, e de poder sobre ela. E também de exclusividade, não é? Tanto que quando, mais tarde, o Rafa mostra a Gisberta aos amigos, aí é que começa o mecanismo do mal, não é? A atuar. Em particular, por causa da figura do Samuel, que é um dos rapazes do grupo dos três, que é um artista aos olhos do Rafa, ele desenha, é um puro, é um puro. E, aliás, conhecia a Gisberta, de facto, um dos rapazes conheciais a Gisberta ainda mais pequeno, e ele pôs isso na figura do Samuel. Conhecia já a Gisberta, aceitava, sem questões, sem o conflito interior do Rafa, e sendo um puro, e conseguindo expressar a sua afetividade através do desenho também, é um ser talvez quase angelical, de alguma maneira, e relaciona-se assim com a Gisberta. E o Rafa vê nisso um contraste com a própria. Ele quer ajudar a Gisberta, e ajuda, mas há sempre um conflito. Há sempre a repulsa por se sentir atraído. E aqui a atração é de vários motivos para isso. É a procura de uma mãe, é a procura de alguém que precisa de ser ajudado, e, portanto, ele pode ajudá-la e tem alguém dependente dele, portanto, ganha algum poder, de certa maneira, através disso. Mas com o Samuel não significa nada deste conflito interno. Isto são pequenas coisas que vão crescendo na narrativa, mais do que a lógica do grupo que depois se instala mais tarde, mas sem o Rafa isso não aconteceria. Portanto, é particularmente as pulsões do Rafa, e uma necessidade efetiva também dele, mal orientada, porque ele está a descobri-la em tentativa e erro, não é? Porque não tem quem ensine. São algumas das lógicas do livro. E depois, claro, quando o grupo cresce, acelera, porque se cria outras relações de poder e outras dinâmicas, não é? Mas é mais do que a dinâmica do grupo, é o conflito interior. De certa maneira, o Rafa é muito moral, porque pensa em tudo o que faz, não é? Mas depois, isso não interessa para nada, porque a atuação é outra. São algumas lógicas. Sem querer explicar, porque acho que o que tem ali é que depois interpreta, mas foram todas que eu tive canseio para escrever. Acho que respondi mais ao verso. Já vou perguntar duas coisas. Uma é uma sensação que tenho porque estes miúdos que mataram a gizberta, na verdade, estavam institucionalizados e muito pouco depois deste crime, a verdade é que a instituição fechou, porque se provou que, de facto, ninguém tomava conta destes miúdos e, efetivamente, há uma responsabilização de quem toma conta também pelo que eles fazem na altura em que andam por aí, e que ninguém sabe o que é que levá-los à escola, mas depois daí, eles não sabiam de nada, nem andavam atrás dos juízes, nem sabiam o que é que eles andavam a fazer. Por outro lado, e essa instituição fechou de vez, nunca mais abriu. Por outro lado, no primeiro livro do Afonso, existe também uma certa crítica à instituição que guarda os dois miúdos, a Luciana e o Miguel, os dois deficientes, digamos assim. Também há uma crítica que até levantou-se leu, mas no real, com os verdadeiros guardiões do irmão real do Afonso. Há, de facto, uma ideia de que a instituição é a inimiga dessa felicidade, não produz. Pelo contrário, em vez de guardar e de ajudar, é uma espécie de contradição em termos e pode fabricar justamente comportamentos desviantes? É intencional no Pão de Açúcar, sim. No meu irmão, não. No meu irmão, eu limitei-me a retratar uma realidade sem romantizar nada, sem dourar a fila. Mas nunca pensaste, intencionalmente, estar a fazer uma crítica, seja a que instituição for. Simplesmente relato coisas que seriam plausíveis, de se passar, em circunstâncias duras e extremas que, enfim, qualquer instituição, seria difícil para qualquer instituição lidar. E, portanto, aí não haveria uma crítica intencional. Se depois a exposição de realidades foi interpretada como crítica, isso já não é comigo. É, isso já, exatamente. No Pão de Açúcar, é evidente que sim, porque há uma relação, quase, causa e efeito podemos estabelecer. Se os rapazes factuais, reais, estivessem acompanhados de outra maneira e estivessem, de facto, à guarda de uma instituição que os protegesse e que os acolhesse, aquilo não se teria passado. Não podia, não podia, porque havia uma supervisão. Quanto mais não seja, não podem sair à noite, não podem sair ao das douradas. E o que fiz no livro foi quase obliterar a instituição. Ou seja, a instituição está lá, tem o nome, que é a oficina de São José no Porto, que se fechou depois em 2012. E eles dizem, vou à oficina, vê-se as cenas das camaradas e as camaradas dos mijões e mais não sei o quê, coisas que vão beber à realidade e da própria violência. Mas é quase um, é quase um, é mais um cenário do que outra coisa. Porquê? Porque ao eles terem plena liberdade de saírem, entrarem e de não haver quais... Há uns monitores referidos no livro e há o diretor e... Mas ao eles estarem abandonados, é uma crítica... Achei que seria a crítica mais forte a fazer uma instituição que tinha o papel de os guardar, não é? E de os orientar. Essa ausência é... Eu tentei que fosse marcante para se ver o que está em falta. E o que está em falta é a supervisão. E o que esteve, de facto, a falta foi a supervisão. Por outro lado, confesso que também me dava muito jeito por literariamente. Porque é muito mais fácil pôr os personagens à solta do que ter toda uma hierarquia. E que, de facto, também, se existia, era só um papel, não é? E tanto que se verificou, e aliás, um dos pontos do processo tutelar educativo é uma reflexão sobre o papel da instituição. Agora, eu não tenho a ideia pessimista, por natureza, que qualquer instituição nestas circunstâncias vai fazer... produz estes efeitos. Até porque... Devemos generalizar. Devemos generalizar. Devemos generalizar e acho que... Nem eu gosto de tomar o todo pela parte, não é? Mas, no caso particular do pão de açúcar essa ausência é uma, é uma, é uma, é, é uma, é, até que a ausência fosse muito presente, vale, por isso. Não sejam tímidos. Eu posso ser provocador? Sim, sim. O que é que seria do Pão de Açúcar sem a Maria de Rosário Petreira? O quê? O que é que seria do Pão de Açúcar sem a Maria de Rosário Petreira? Seria o livro pior? Sim. Não, sem dúvida. Não. Eu, não, isto é, é o que é. E depois botou aqui dois autores que jogam com uma editora, não é? Há um bocado o António confessou-se, disse que falava muito com a Maria de Rosário, tinha a ver. Em que é que é haver uma editora em relação aos autores? Eu não descrevo os livros pelos autores. Portanto, os livros são dos autores sempre, o autor é soberano, lógico. Eu até posso dizer ao autor, ah, eu aqui isto não acho muito bem, se ele quiser deixar, é livre de deixar, não é? Portanto, o livro é sempre assinado pelo autor. Eu, aquilo que faço é ser uma primeira leitora e tentar que, com os olhos de quem nunca viu aquilo, porque uma pessoa que está em cima do seu próprio texto, e eu sei isto porque também escrevo, é, às vezes já não vê o que está mal. Porque é seu, quer dizer, está a passar por cima daquilo há, há dezenas de dias, e portanto já não vê. E uma pessoa que vem de fora, de repente, diz, não, isto aqui assim não me soa bem. Tenho que uma repetição, tenho, tenho, eu ponho assim bolas, aliás, eu tenho um esquema que é parentes retos, é o que podia sair, bolas, é as repetições, às vezes são simples rimas. Mas eu acho que tenho muito bom ouvido, não sei se é por fazer letras para fado, e soa-me, soa-me mal. Às vezes é um ouvido, não é mais nada, é preciso trocar uma palavra, ou, e são pequenas coisas que eu, que eu, em este grau, vi autores que ganham prémios, nós somos úteis só nessas merdilhices. Nus que começam do nada, muitas vezes sim, temos que dizer, olha, não, acabou de dizer que a pessoa é intransigente, não a pode pôr a ser tão paciente com a outra, não é? Muitas vezes autores de primeira viagem que aparecem e andaram naqueles cursos de escrita criativa, em que lhes dizem, têm que saber descrever a personagem, e eles escrevem, tem menos x quilos, e assim, há muitos que nos contatam assim, não é? Essas pessoas nós temos muita coisa a ensinar, mas é que assim, há autores assim premiados. Não é só merdidos. Por exemplo, não, o António dizia há bocado, e é uma característica comum de quem escreve, que é a questão da solidão e do estarmos a batalhar contra sabe-se lá o quê, sósimos. E, portanto, é excelente ter uma pessoa com a experiência da Maria Rosário Padreira, em que vai acompanhando. E, aliás, no Pão do Açúcar, fizemos mesmo 50 em 50 páginas e reuníamos ao fim dessas páginas para falarmos sobre o livro. Uma das coisas em particular, e o livro de facto seria pior sem isso, foi, eu trabalho com, pelo menos no Pão do Açúcar, e daqui para a frente espero fazer sempre isso, com um esquema, capítulo a capítulo, portanto, tem um livro todo feito antes de propriamente o escrever. E, portanto, tinha, no capítulo 1 tem que pôr isto, isto e aquilo, tem que pôr-se a este personagem, é aqui, é ali, sai, enfim. Portanto, até conseguia, se estava muito farto de determinado capítulo, passar por 20 capítulos à frente e escrever o que estava lá, porque é coerente com todo o esquema. Ainda assim, por exemplo, a certa altura, logo no capítulo 9, isso foi uma das coisas que eu acho que o livro teria ficado muito pior. No capítulo 9 havia, como eu tinha planeado, toda uma mudança do Rafa, a partir do momento em que descobre a Gisberta e sente repulsa, para exatamente o contrário, sentir a tração. Num capítulo, em que a Rosária me disse, evidentemente a isto não resulta, tem que dar aqui uma volta porque não faz sentido, é muito atabalhoado, é muito rápido, é muito... E acabei por... essa jornada interior do Rafa foi feita em mais capítulos, de uma maneira muito mais subtil e muito mais reduzível, de facto. Isso foi um dos pontos, por exemplo, para além de tudo o resto que a Rosária descreveu, mas é essencial, e é essencial ter alguém que ajude desta maneira, porque senão confiar só no que se faz, para mim, não resulta muito. Mas em todo caso, deixe-me só dizer uma coisa, eu acho que muito do que eu sugiro, ou emendo, ou corrigir, eu acho que o próprio autor, muitas vezes, se se desse tempo de meter um livro na gaveta seis meses e voltasse lá, ele próprio, se calhar, descobriria. Agora, eu acho é que nós vivemos num tempo muito rápido, em que as pessoas acabam um livro e publicam um livro, não é? Antes, as pessoas, se calhar, deixavam lá o livro em casa um ano e tal, e faziam outras coisas, porque nós hoje temos uma figura que é o escritor mais profissionalizado. E, antes, os escritores eram pessoas que tinham outras profissões e escreviam nas horas vagas, não é? E hoje já podemos ter escritores que são só escritores. Gostou um bocado também nisso. Mais uma provocação, ou duas. Gostaria de lhe perguntar se, de alguma maneira, se a origem familiar pesou na escolha da sua vocação. Não é uma escolha, mas enfim. E outra, era se nunca chegou a pensar para ver um romance, uma ficção, e depois há também porquê, por causa do naturalismo e coisa, etc. Sobre os mistérios do nascimento do sonho passado. Nem morto, nem morto que fazia isso, nem que me pagassem, nem pensar. Bem, para já, a primeira provocação é que não é bem... Eu disse há bocado que comecei a escrever aos nove. Foi mais ou menos um acaso. A partir daí começa a tornar-se alguma coisa mais séria para mim. E, portanto, não é bem uma escolha. Aconteceu daquela maneira. Mas, enfim, sabia do S e tal, mas não era uma coisa... Quem é que aos nove anos pensa nisso? Eu não pensava nisso. Portanto, simplesmente comecei a escrever. E não pesou de maneira nada de especial para a escrita. Portanto, a resposta está a não. Por que os podas achar que é honesto ou não? Isso é outra história. É curta. É, mas é o quê? O outro... Também há o sobre-consciente, etc. Não, quer dizer, falava-se em casa. As pessoas não sabem, não é? Falava-se em casa... Há cada coisa que se medir, não é? Sim, e eu lembro-me de ver os livros do Eça e não sei o que, e as coisas, algumas coisas do Eça e pronto. E isso é lá em casa, mas... Sim, 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 mas... E quando eu tenho um momento, também, para quem não já ouviu qualquer coisa. Mas, repare, se isso fosse uma apelação causa e efeito, eu tenho quatro irmãs mais velhas, elas se variam. Sim, mesmo que nos chegamos, não sei. Mas, cada um religiado de maneira diferente. Pronto, mas não é assim. Sobre a segunda provocação, de facto, nem morto. Nem morto faria isso. Porque... Mas conhece a história, não é um mistério, não é um mistério. Sim, conhece. Não é um grande mistério, não é um mistério. Não é um mistério. Não, não é assim. Não posso dizer. É tão lindo, não é? Não é. Simplesmente, os meus pais não eram casados, sabe? Não, é complicado. Não, simplesmente os meus pais não eram casados. A mãe do essa não o queria registrar no seu nome, porque era uma fidalga disto e daquilo, e depois registrou mais tarde. Não é nada descomplicado. Eu tenho um artigo de 30 páginas, um dos sinais dessa de Queiroz, e que eu exigi que fosse assim, que era um artigo de enciclopédia, precisamente porque é polémico. Mas eu, de facto, não sou... é polémico. Eu não sou... lá está. E não sou nenhuma outra. Mas eu tenho dogma, não é? E fica-se aqui, lá, agora, uma exposição que Isabel Pires Lima fez na Bulbenga, e quando lá, que nasceu na Pógua, ou as hipóteses do Conde, as hipóteses da Aveiro, que são muito reais, que são hipóteses, né? A Bermíria, não sei o que. Para não ter sido isso e tal. Mas depois há a história da morte dele, etc. Quer dizer, estão lá. Sim, sim. Porque ele, quando vai... Mas não vais por aí. Não vais por aí, depois não. Não, mas então você vai nos adornar, então. E um médico de trabalho. E eu dizia que não, mas estava a ouvir falar de um médico de trabalho, e estava a pensar no médico de trabalho do Zola. Que ia à mina, que fazia batoninhos, e não sei o que, não sei o que. Ah, e o Balzac, que tinha figurinhas com as... Sim, e o Zola muito mais. Com os personagens. E fiz isso, e os cadernos estão na Bisteca Nacional de Paris. E o Eça não estava, mas também tinha. O Zola chegou a ter informadores, ele não iria, mas que ia os bordeiros para usarem o... Para lá, o fundimento daquilo, para se ver a Nama, e coisas assim. O Eça não chegou a fazer tanto, mas também tinha informadores, e é como podia escrever o Editor Portugal, o Onge, e aquela história toda. Mas quando escreve Tornos, é ficção, e, obviamente, tem Tornos, não existe, hoje tem o nome, e não sei o que ele tinha. Mas é com base também no ponto de partida da família dele. Não há Jacinto, não há Jacinto. Da família da mulher. Jacinto é ele, não sei o que, lá de Paris, também não há, e aquela história toda, e vai lá criar aquela ficção, tem tudo ficção. Mas há um ponto de partida, quer dizer, ele escreve aquilo, porque conhece, porque vai lá visitar aquilo, que é da mulher, etc, etc. Às vezes, portanto, há aquelas coisas que nós construímos, não é? Racionalmente e tal, mas há outras coisas que se ensaçam. E no caso, essa também é evidente. Depois, em relação à história do mistério, sem entrar em pormenores, eu tenho a hipótese, e o Campos Matos, que é o pronunciador do dicionário, para estar me desafiado, ver que sou preguiçoso e não tenho tempo, e não quero para escrever sobre isso, porque eu penso, por exemplo, que os mistérios da Estrada de Sinta é a história transposta da Via Zeta, que é escrito, e não é por acaso, de parceria com o Ramalho Orquigão, porque o Ramalho Orquigão era o confidente, e foi estudar para o Correio do Pai do Ramalho, no Porto. E, portanto, a história é ocorrente, e aquela história da Procalhota, que é hoje a amadora, não é? É a história do Arminho. É ali a história também do rato, do nascimento complicado, etc, etc. Só para perguntar, e para que as pessoas percebam porque é que eu estou a falar, quando essa será a casar, e ela não sabe a idade que tem, e ele vai a Lisboa para ver o pai, e os pais que estiveram sempre ausentes, não é? Ele vai a Lisboa para ver o pai, e foi publicado um trocimento, um calhamaço assim, da correspondência da Anemíria para ele, o que é, portanto, o que o quanto mais publicou, e eu até há pouco tempo também não sabia, como se eu os dossiês, aquilo que não roubaram do ativo histórico, do Ministério dos Estrangeiros, e tudo publicaram cartas, e ela escreve, e ele sai em Lisboa, e dizem, olha, não te esqueças, perguntar ao teu pai, que idade é que tu tens? E ela responde, e diz, ah, eu não tenho 40, eu não tenho 50, eu não tenho 40, não sei o quê, eu não sou com as coisas de Andorra, ah, Andorra, e ela vai dizer, ah, é muito divertido, senhora, eu sabia que tivesse um bebé, mas continua sem saber quantas primaveras tu tens, e ele, portanto, não sabe a que idade é que tem, depois de casa, e eu nunca venho esperar os filhos, ou o pai, quando ele é enterrado, não está ninguém na família dele, quando fazem aquela ferramória, aquela fita lá da polva de Guarizinho, ninguém vem, vem um médico, um trionete, um afosso lá, que o que o Márcio lhe assinava, e há lá uma falta de assinatura, é uma história complicadíssima, é, é, eu para comentar isso, seria esse de ser especialista no ESA, não sou, portanto, não, não sei, mas é uma das coisas, 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 mas só para perceber, eu, por exemplo, investiguei depois com base, no arquivo histórico do Ministério dos Vossos Estrangeiros, houve a necessidade de pedir uma atenção para ele, e para os filhos, quando ele morresse, e as coisas para lhe darem, precisavam de documentos, ele nunca se conseguiu encontrar, e ele nunca foi entravado oficialmente, e ele ficou picadíssimamente, no cemitério de um familiar da mulher, no São João, aquilo não fechava, eu não queria que as caixas, claro, porque ele era muito grande, achava, e não sei o quê, não sei o quê, e depois há correspondência, mas bastante trocada, com o José do Porto, com o José do Brasileiro, com a Aveiro, o filho do gesto de Ero, e tal, para aqui, para acolá, e uns dizem, não, não, eu lembro-me daqui é de Barcelos, aí pode ser de Barcelos, eu lembro-me da colá, eu tenho que pedir, tenho tanta idade, há ali uma série de coisas, e até hoje, ele nunca foi, ele estava depositado, extrajudicialmente, é o termo que ela estava, no seu interno ao São João, e agora, recentemente, há umas décadas, quando a Dona Maria Salima de Casco, casada com o neto, quis que ele ficasse lá, e não sei quantos, pedia-lhe deixar, levaram-me para lá, estão lá, está lá Eva, está lá o Maria, etc., e ele nem se quer, está no panteão, está criado um estresse, não, não está no panteão, porque a minha, o que a minha não se diz, mas isso é outra história, mas é hora, mas pode, mas vamos, vamos avançar, vamos lá, mas é para que a pessoa não está, se calhar, a Biblioteca Municipal da Pequeira da Força, se não se faz, posso convidar-vos, talvez que eu vou fazer uma palestra, de graças a esta matéria, que é bastante importante, tem que falar mais de uma gara, não, isso é porque, é urgência do momento, é urgência do momento, eu gostava de, não, este romance não conheço, mas já há muito tempo, logo saiu-lhe o meu irmão, e não quero fazer nenhuma pergunta, quero apenas fazer uma, uma consideração, há pouco, quando iniciou, a sua conversa, disse que queria construir uma história de amor, mas uma história de amor que não fosse semelhante ao século XIX, portanto, teria que ser uma história de amor diferente, e parafrerciando um pouco o poeta, que disse que todas as cartas de amor eram ridículas, eu digo que todas as histórias de amor são ridículas, mas quando li o romance, aquela história de amor entre o irmão e a sua amada, que também era, tinha também uma deficiência, eu fiquei a pensar, como muito estranho que pareça, com certeza vale-me a pena não ser muito normal, para viver um amor tão intenso e tão ingênuo, como estes dois estão a viver, portanto, eu queria dar-vos parabéns, por essa história que trouxe, tão linda, e uma história tão, tão, tão rica, de amor, e ao mesmo tempo, encarnada numa personagem, e nós, depois nós conhecemos pessoas com síndrome de Natal, hoje em dia, até, acho que temos uma atitude muito mais positiva, com essas pessoas, do que teríamos tido há uns anos atrás, mas saber que essas pessoas, porque não, eu pelo menos não privo com nenhuma, não sei como é, saber que são capazes de amar daquela maneira, vale a pena ter escrito o meu irmão. Obrigado, Eu acho que escrever, todos nós sabemos escrever, mas escrever com arte, é outra coisa, muito obrigada, por aquilo que nos queriam dizer, sobre o seu produto, e acho que sim, acho que conseguiu, deixei-me de curiosidade, de facto, por ter, espero que goste também do Paulo do Senhor, o meu irmão, eu gostei, eu lembro-me, eu disse, já leia algo a tempo, e não lembro, pronto, não tenho presente a história, mas gostei muito, a tal vez. Só para dizer, mais uma pergunta, que tem que ver com, no Pão do Açúcar, de facto, entre os miúdos, há um que é diferente, que é o que desenha, não é? E, de certa forma, o narrador, o Rafa, tem uma admiração extraordinária, por, por, por esse, outro rapaz, que tem um talento, não é? Porque o talento é uma coisa, de facto, nem toda a gente tem. E eu queria perguntar, se, enquanto no livro, parece que essa personagem, quase que é obrigada a fazer mal, que não quer fazer mal, justamente porque é um artista, eu queria perguntar, se essa coisa salvífica, que é a arte, também, na sua vida, como escritor, se essa arte, também o salva, de algumas coisas piores, da vida? eu acho que sim, eu tento levar muito, muito a sério a parábola dos talentos, de, recebe, um talento é preciso, entregar dois, ou, enfim, e, portanto, e, portanto, enfim, a escrita é uma expressão, disso também, de alguma maneira, e depois, felizmente, consigo, pôr na escrita, uma série de coisas que não posso pôr na vida, porque, estragaria a vida, não é? Portanto, serve de uma gola purga, de certa maneira, não é? agora, se a arte redima ou não, aí tínhamos, tínhamos toda uma história, e eu acho que tendo a não redimir, mas, mas, mas também teria que repensar muito mais no assunto, e conversarmos de outra maneira, mas, mas ajuda, posso falar, mais uma pergunta, daí, ou pronto, portanto, o Afonso, como editor, o que é que está a pensar a fazer? Eu trabalho para a imprensa nacional, como, como freelancer, e, portanto, te edito livros para lá, e pronto, Mas não ias lançar uma editora tua, ouvi, tinha ouvido dizer isso? Pensei, tal, foi uma das hipóteses, quando eu estava a trabalhar na presença, depois saí para, para escrever o Pão do Açúcar, mas, também, o lado profissional me interessa, e pensei nisso, entretanto, surgiu a hipótese de imprensa nacional, e para já, sim, é relativamente fácil fazer uma editora, hoje em dia, não há, não é preciso, assim, grande coisa, mas, mas é uma aposta, em princípio, falhada à cabeça, não é? E, portanto, em princípio, eu gostava de, de preservar alguma segurança financeira, durante todos os tempos, mas, isso, até, no lado mais, mais conservador. Afonso, você, de uma doma, no Irmã, pode-se dizer que é, condição, de estar, sexoal, para a gente jogar? Mais ou, é covar, não se engano. Não se engano. Mas, desculpa, a minha pergunta é, já percepemos que o Afonso tem este, já assumiu, não é? esta opção pelo, pelo sombrio, pelo furtivo, não é? e também pela tal chispa que tem naturalmente determinadas personagens, que são personagens negras, digamos. Negras não no sentido da cor, no sentido da maldade, mas são pessoas diferentes. A minha pergunta era se o síndrome de Down do irmão está, para o pão de açúcar, na transexualidade da Gisberti. De certa maneira sim, de certa maneira sim, mas, tal como o meu irmão, pelo menos eu não o escrevi como um livro sobre o síndrome de Down, por exemplo, também o pão de açúcar não é um livro sobre a transexualidade de todo. Tal como o meu irmão não é sobre a condição de quem tem síndrome de Down. Agora, ambos funcionam, há um termo muito, muito, dos americanos gostam muito de usar, que é McGuffin, esquecem, que é algo que num filme serve para fazer avançar a história, mas que, no fundo, se vamos a ver, não tem propriamente a importância central na história, é um veículo. Tanto um como o outro, de certa maneira, eu acho que são isso. São pedras de toque para toda a história, mais do que o centro da história. Acho que, se depois o leitor lê de outra maneira, é outro assunto, mas, ao escrever, eu pensava assim. São pedras de toque, sobretudo. É isso. Há aqui um lado, em relação àquilo que disse há pouco, há um lado que eu acho interessante e que se prende com o facto do sentimento contraditório que as pessoas têm, que os muitos tiveram, e, sobretudo, pelo que me disse, que eu não li ainda o livro, no caso, o Rafa. Em fundo, há um sentimento de atração e de repulsa, há um sentimento de algum entrenecimento com a figura dela, mas também, ao mesmo tempo, algo que impede para o mal. Quer dizer, há aqui uma tensão permanente na forma como se estabelece a relação entre o Rafa e a Gisberta e também como se estabelece a relação entre o grupo dos maridos e, depois, a Gisberta. Duas perguntas. Uma é, até que ponto é que é possível haver uma explicação para o sentimento tão contraditório, não é? Pois. Ou seja, que sentimento é esse que é tão contraditório que tanto dá para internecer, mas para ter raiva, para gostar e para matar, não é? Isso é confuso e, no fundo, esse é o grande mistério, é o grande mistério da psicologia comportamental, não é? Quero saber explicar porque é que as pessoas reagem de formas tão contraditórias. A segunda é, até que ponto é que a própria dinâmica do grupo se mostra, porque há pouco o Afonso deixou de ficar aí uma chispazinha em relação à replicação disso. Eu queria que gostasse mais pela fila meada. Que é até que ponto é que a dinâmica do grupo e a vontade do grupo acaba por influenciar a posição do próprio Rafa. Ou seja, eu aqui quase que sou impedido a pensar na situação do indivíduo e da massa, na massa como falava o homem das massas, o espanhol, como é que se fala do homem, o TH7. Bem, sobre a primeira pergunta, é difícil responder com uma doutrina, não é? Porque não é isso que eu faço, não é isso que eu estudo, não tenho capacidades para tal. Mas o que tento fazer, e de certa maneira, também no meu irmão, isso está a ver no jogo, é pôr em ação esses sentimentos contraditórios e ver em que medida é que eles são inerentemente contraditórios, mas coabitam. Se pudermos abarcar isto sobre um nome geral, eu não sei. Se isto seria o próprio amor no sentido lato, não sei, não sei, mas que é possível coabitar com essas tensões, enfim, e até o próprio amor no sentido amoroso do termo, é uma coabitação de contradições também, de prazer e de dor. No Pão de Açúcar, em particular no Rafa, há a tal necessidade afetiva, não é? E a tal procura de afeto na Gisberta, que depois não é necessariamente, até pela condição da Gisberta, não pode ser pacífica em alguém com as características do Rafa. Alguém abandonado e sem alguém que o oriente e que diga que essa afetividade até não é necessariamente má, não é, é ele a buscar alguém de quem cuidar, enfim. Mas a mudança também tem que ver com o ciúme. Sim, é isso, e depois aí agora vou à segunda... Claro, mas vou à segunda parte da lógica do grupo. Isso, é explicado. Mas até, mas é, agora eu ia dizer o quê? Quer dizer, não pode dizer... Desculpa. Não, não, não. Não, eu estava a preparar o enlace da resposta, que era sobre o Rafa, enfim. Ah, é também a questão da construção da masculinidade, daquela idade, que se faz em confronto com a Gisberta, necessariamente, porque a Gisberta é transsexual, mas faz-se também no contraste entre a Gisberta e outra personagem de quem eu gosto, sinto-me um certo carinho por essa personagem, que é a Alisa. A Alisa é, por contraste com a Gisberta, a Alisa é a mulher perfeita, enfim. E as duas, de certa maneira, são sempre na cabeça do Rafa, são postas lado a lado. Portanto, depois de uma cena com a Gisberta, o Rafa acaba por dormir com a Alisa. Portanto, essa construção também tinha que ser pensada, a construção da masculinidade nessas idades. E depois o que a Rosá dizia, que, para mim, a lógica do grupo, muito mais do que simplesmente a questão de é transsexual, vamos lá bater, isto não me interessa nada, do ponto de vista literário, não é, de facto, não é interessante, não é, é muito simples, é linear. Mais do que isso, embora isso não possa ser sonegado, porque faz parte da história, é a questão do ciúme e a questão da relação do Rafa com a Gisberta perante o Samuel. Tendo em conta que é tudo contado pelo Rafa, também temos desconfiado como ele conta a história, não é? Porque há ali coisas que não estão explicadas, porque não podem ser explicadas, acho eu. Ou são estranhas, a certa altura o Rafa diz que tem ciúme do Samuel porque conversa muito com a Gisberta. Como se o facto de ele conversar com a Gisberta impedisse o próprio Rafa continuar a conversar com a Gisberta. E verifica-se que não, que continua. Aliás, há vários capítulos do passado que são relatos que a Gisberta conta sobre a sua vida ao Rafa, e o Rafa depois nos transmite. Portanto, há ali uma série de coisas que não estão explicadas, porque não podem estar, não é? Mas a figura do Samuel é operante nisto, dos ciúmes que ele tem em relação ao Samuel, e depois a lógica do grupo opera também, mas sem querer revelar o livro, em consequência do Rafa. E isto é que interessava-me mais. É porque ele depois tem a justificação de o grupo é que fez, não é? Mas antes disso algo se passou para o grupo ter feito o que fez. Isto é que é a literatura, ou seja, isto é que é a ficção, isto é que é o interessante de trabalhar e de descobrir, de inventar. Mas a lógica do grupo não existiria sem o Rafa, antes do próprio grupo, acho que é. Mas desculpa, mas agora não quero revelar mais. Mas o único ato violento do Rafa em relação a Gisberg, só acontece no grupo e ele vai pedir desculpa, com a seguir sendo-se culpado. Sim, mas como se ele não fosse totalmente responsabilizado, porque está dentro do grupo. Exato. No entanto, vê-se que sem ele, sem ele, aquilo se passava, não é? Ele é o L de ligação. Não havia grupo. Não havia grupo, sim. Eu acho que, é isso, eu gosto de corromper as personagens. Isto é uma frase, mas gosto de as corromper. E esta corrupção do Rafa é velada, mas está lá. E a do Samuel também, não é? Depois não se sabe o que é que se passa com o Samuel, mas se mantém aquela pureza ou não, não sei. Depois o leitor saberá. Mas esta corrupção a mim interessa, não é? Mas sem o Rafa, o grupo também já não faz sentido. Olha bem, também já é tarde e estas coisas muito prolongadas depois também me cansa, não é? Obrigado. Está aqui para assinar os livros, não quero que esteja interessado. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada outra vez ao António por ter feito aqui assim da anfitrião, hoje. E vamos ali assim conversar mais um bocadinho, mais informalmente. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Obrigada. 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 Obrigado.